O jogo do Mahalila sempre começa com uma pergunta. Veja bem, vamos entender isso falando de intenções. Quando você intenciona algo, a sua atenção, ela fica ligada a esta intenção. Então, quando nós sabemos o que queremos descobrir, você vai descobrir muito melhor se você perdeu alguma bijuteria, alguma joia dentro de uma gaveta e você sabe o que está procurando, estou procurando este anel. Então, o seu olhar, ele fica, a sua atenção, ela fica então direcionada e focada naquela forma, naquele objeto que você está procurando. Mas se você chega em uma gaveta e não está procurando nada, a maneira como você lida com essa gaveta é totalmente diferente. Então, jogar o Mahalila sem uma intenção é como abrir essa gaveta que tem várias coisas, vários estados de consciência, várias situações e eu não estou exatamente procurando nada. Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar qualquer coisa. Posso tirar daquilo uma informação? Claro. Então, eu estou aqui em uma gaveta qualquer e eu, aleatoriamente, eu tiro um objeto e espero esse objeto falar comigo. Ah, isso aqui me lembrou aquela situação. Ah, que interessante. Isso me trouxe essa informação. Mas é muito diferente de você buscar naquela gaveta algo que você está buscando efetivamente. Então, quando você coloca uma pergunta ao Mahalila, o direcionamento fica muito mais claro daquilo que você quer, que está relacionado com o que você está perguntando, com a questão que você está colocando. Então, é muito melhor começar o jogo do Mahalila com uma pergunta do que deixar aleatório. Senão, você vai lidar com essa gaveta ali aberta, cheia de conteúdos e que, tá, tudo bem, aquele conteúdo conversa comigo ou não conversa. Comece sempre com uma pergunta. É melhor.